Olha, portanto, nós estamos aqui ao vivo na página da Prefeitura Municipal de Baião, aqui na Avenida Getúlio Vargas, no Centro Comercial. Como vocês estão acompanhando, está acontecendo, portanto, desde hoje o início aqui do concretamento aqui da Avenida Getúlio Vargas, um anseio da nossa sociedade e hoje, portanto, deu início a esse serviço aqui do concreto e vai durar alguns dias aqui esse serviço. E a gente vai chamar aqui o secretário, o Magno, secretário da infraestrutura do município de Baião, secretário de urbanismo do nosso município, que vai conversar aqui com você que está em casa para divulgar, principalmente nesse período aqui desta obra aqui na Avenida Getúlio, uma obra tão esperada, realmente a avenida estava toda destruída, e o prefeito Tolerival Menezes, com empenho, com recursos da Prefeitura, está realizando, portanto, esse serviço aqui na Avenida. Então, chama aqui o secretário Magno, nosso secretário de urbanismo daqui do município de Baião, que vai, principalmente nesse período agora, que a obra vai durar mais ou menos mais uma semana, e a questão da coleta do lixo. Então, o nosso secretário, o Magno, estumando aqui com nós, que vai explicar para os moradores, para os comerciantes, como vai ser esse processo e também a interdição, eu acredito que mais alguns dias a interdição total, para que veículo nenhum possa passar, principalmente motos, as pessoas vão ter que vir aqui ao banco, ao comércio, a pé, um quarteirão, e a gente vai pedir essa compreensão aí. Então, Magno, a obra já está dando início aqui, graças a Deus, o empenho aí do nosso prefeito Tolerival, o empenho também, apoio da Câmara Municipal de Baião, todos os secretários empenhados, que realmente a gente possa buscar melhoria para o município de Baião. Então, Magno, principalmente, a sua vinda aqui com nós, aqui nessa live da Prefeitura Municipal de Baião, nessa transmissão, é para explicar, principalmente, primeiro essa questão aí do lixo, e depois a gente vai fazer a questão da interdição, em relação ao lixo, já que aqui o centro comercial, todos os dias, essa coleta de lixo, como vai ficar a partir, portanto, de amanhã? Boa tarde, boa tarde, povo baionese, boa tarde, Nilson. É importante ter essa comunicação entre o governo e a população para explicar esse tipo de situação, né? Como você disse, que a respeito da coleta, nos próximos dias, nós estudamos, nós estudamos a situação aqui desse trecho entre as duas correntes, né? Entre a Getúlio Vaga, entre a Rui Barbosa e a Rui Paz de Garvalho, é no sentido de que é da coleta. Nos próximos dias, será interditado, terá interdição totalmente dessa via, desse trecho, para o serviço de tababuraco aqui do município. Então, a coleta vai continuar, mas vai lá continuar em outros sentidos, em outros modos. Como assim? Por exemplo, a interdição total vai ser só para veículos, como motos e carros, caminhões, mas para pedestres não. Pedestres continua normal, se quiser vir ao banco, fazer algum serviço ao banco, fazer pagamento e outras coisas, e consultar outras lojas. Continua normalmente, somente a interdição para veículos, porque fica uma situação ruim, tanto para quem está trabalhando e para quem está acessando as vias, né? Tendo uma via de obras, para não acontecer algum acidente ou alguma situação a mais, né? Agora, Magro, como a gente falava, a coleta do lixo aqui no centro comercial acontece todo dia, principalmente aqui no final do expediente, 11 da manhã, quando 11 e meia, quando está fechando. E aí, como é que a comunicação para os moradores e para os comerciantes, que a partir de amanhã, como é que vai se dar, portanto, agora, já que o caminhão passava aqui, né? O Chico pode explicar para nós, né? O Chico, que agora é o novo diretor nessa área aí da coleta do lixo, que pode explicar para nós, Chico, como é que vai se dar essa coleta desse lixo? Que explicação, que mensagem tu manda aqui para os moradores aqui e os comerciantes, a partir de amanhã, como vai funcionar esse processo, Chico? Boa tarde. Boa tarde, Nilson. Boa tarde a todos. É, que nem o secretário já falou, né? Que a coleta do lixo vai ser... vai continuar o mesmo horário. O povo daqui, desse lado aqui da Rui Barbosa, vai deixar o lixo aqui na Rui Barbosa, e o povo da Paz de Cavalho deixa lá no... na Paz de Cavalho, ó, os lixos, né? E vai continuar nesse mesmo horário, das 11... O horário, que é das 11 horas... Das 11 horas, é. Das 11 horas de... Então, vai lá numa caixa, né? Isso, positivo, deixar numa caixa para não... para não espalhar, para não ficar espalhado o lixo. É isso aí, meu amigo. Eu peço a compreensão de todos. Todo dia vai manter essa coleta, né? Todo dia vai manter. Todo dia vai manter essa coleta aí. Muito bem. Muito bem, muito obrigado. E, portanto, o nosso diretor explicando que vai continuar, portanto, a coleta, tanto do lado direito como do lado esquerdo, para se fazer esse procedimento, né? A obra... Já estão vendo aí, né? O Marco está mostrando para nós. Nós estamos aí... A partir... Ela pode chegar um pouquinho mais aqui para mostrar um pouquinho mais... Mais lá a empresa, né? Que está fazendo, né? Enquanto ele mostra, Marco. A previsão desse lado do fórum para lá é que essa semana termina ainda? Essa semana termina. É, a previsão é que essa semana agora termina. Até segunda-feira, se Deus quiser, está terminado. A partir de terça, a gente vai começar aqui esse trecho aqui da Getúlio Vaga. Do mesmo lado. Está sendo feito lá. Do mesmo lado. Do mesmo lado. Mas só que com isso a gente vai fazer a interdição total. Para evitar qualquer constrangimento, tanto para quem trafega aqui e para quem... Para os comerciantes, né? Porque esse trecho é uma vinha muito importante aqui do comércio baionense. Mas, ao mesmo tempo, a gente pede a compreensão dos comerciantes ou até mesmo moradores no sentido da coleta do lixo, né? Certo. Que procura aqui as vias... Ou a rua Barbosa, ali, Paixas de Cavalho para fazer o depósito do lixo, né? Mas no decorrer da semana a gente vai fazer um trabalho educativo para fazer esse tipo de situação. Agora, a corrente também, que é uma preocupação, né? Já estou vendo que está feita... Mostra a corrente para nós aí. Tanto as duas correntes aí, isolamento está sendo feito, mas reforçando novamente, né? Que o isolamento está sendo feito aqui, que as correntes vão ficar, no caso, 24 horas, não é isso? É, as correntes continuarão 24 horas, claro, com as devidas sinalizações, né? Todo esse trecho vai ser sinalizado para manter o serviço, né? Então, a gente pede a compreensão. As obras geram transtorno, a população gera o transtorno. Mas, em contrapartida, a gente está trabalhando para o bem comum do coletivo, da sociedade, né? Então, a gente pede encarecidamente isso para a população que frequenta e trafego nessa via, a compreensão deles. Isso é muito importante para nós, esse tipo de entendimento, né? Muito bem. Nego, quer alguma informação também aqui para ajudar nessa nossa transmissão aqui, informando a população? Uma obra maravilhosa. Parabéns aí ao empenho do governo, a Prefeitura Municipal de Baião, o Loca, com toda dificuldade financeira que nós pegamos, realmente, o município, uma bomba, um município arrebentado, né? E todos nós, né, que estamos nessa equipe de governo, acreditando, a população acredita nisso. Agora, já aproveitar fazer o convite que no sábado, né, Marcos, nós teremos aí, antes de passar para o Nego, faz aqui um convite, aproveitar fazer um convite aqui, você que está à frente aí da grande inauguração do mercado municipal. Então, aproveitar que nós estamos aqui, ao vivo aqui, para fazer esse convite, reforçar esse convite de população. Isso. No sábado, dia 17, né, a Prefeitura Municipal, como o chefe do Poder Executivo, o Márcio Doutor Lorca, e o vice, o Márcio Aragão, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, convida a população baionese do geral para participar da reinauguração do mercado, mercado de carne, mercado de peixe, e da feira livre, que isso é muito importante para a nossa cidade, para o nosso município como um todo. Essa reinauguração da feira, onde as pessoas, como se diz, a feira é o local onde as pessoas se encontram, né, bate o papo, coloca em dias as conversas, compra o seu peixe, compra a sua carne. Então, isso é muito importante. Sábado agora, dia 17, às 5 horas da manhã, já tem o, vai ter a Alvorada, 8 horas vai ter o culto e com o Médico, e 9 horas vai ter a reinauguração, que é o corte da faixa, lá da feira, né, com essa importante, como diz, obra, né. Então, a gente aguarda toda a sociedade baionense, não só da baionense, mas as cidades circunvizinhas, os turistas que estão aqui, os turistas que estão aqui, para participar dessa reinauguração, desse monumento importante para nós. Então, Nego, só para a gente fechar aqui, aproveitar que nós estamos aqui ao vivo, o Nego também faz parte da equipe, Nego, está aqui a obra sendo feita, o empenho de todo mundo, e aí, mais uma vez, fazer aquele pedido à população, que tenha compreensão, como o Magno falou, a obra sempre traz tantos, mas depois, traz a befeitoria para todos, não é isso? Boa tarde a todos, a obra só vai trazer melhorias, né, a gente está pedindo, só um pouco de compreensão, para a população, sobre o lixo doméstico, né, que a gente quer pedir, carecidamente, para eles, fazer a coleta deles, não colocarem nas árvores, aí, pinturadas, porque no momento está em obra, então, a gente pede, a gente pede, por favor, que se dirija ao canto, ou do fórum, ou canto da praça, que vai ter o carro, para pegar essa coleta, então, é isso que nós queremos passar, se avisa aí, para todos, e que, o Baião está no rumo certo, viu, o Baião está, está avançando agora, graças a Deus, estamos aí, com o prefeito, doutor Locke, e vice, Márcio Aragão, estamos na batalha aí, lutando, trabalhando, juntos, com parceria, mas, a gente está fazendo, nas dificuldades, as coisas estão andando, graças a Deus, é isso, o meu recado para dar, muito obrigado. Muito bem, agradecer aqui, o secretário Magro, agradecer o Francisco, agradecer o Nego, também aqui, agradecer o nosso cinegrafista, rapaz, que segurou, não tremiu, né, está bacana aí, agradecer a população de Baião, né, a população de Baião, o recado novamente, que o Magro reforçou, vamos evitar, de estar com os veículos, a partir de amanhã, porque já vai interditar isso aqui, o lixo, na hora que o Chico colocou muito bem, às 11 horas da manhã, manter o seu isolamento, para evitar, coloca numa caixa, coloca num saco, bem amarradinho, para evitar que o entulho, o urubus, possa estar tumultuando aqui, o nosso centro comercial, vai ficar bonito, a gente vai voltar aqui, no dia da inauguração, para fazer uma festa bonita, mostrar a avenida, do jeito que está, está todo emburacado, vou mostrar um pouquinho para lá, né, até porque a empresa também, agora, ela deu uma cavada, para que realmente, se possa, finalizar esse serviço, então está aqui, portanto, a mensagem positiva, aqui da equipe do governo, e a qualquer momento, a gente volta com outra blitz, diretamente aqui, das obras do município de Baião, Renilson Nonato, portanto, para você, acompanhando aí, a nossa progressão, obrigado, vamos fechar aí, a nossa lábia, fecha lá, para que ele? E aí,